Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta blusa super simples de fazer. Na verdade eu fiz essa blusa já pensando em usar com esta calça também que é do mesmo tecido. Eu fiz esse conjunto maravilhoso que eu usei este crepe carolina lá do saia de saia. Inclusive esses aviamentos que eu usei também são todos do saia de saia. Meninas, eu amei o resultado desse conjunto. Essa blusa é super simples de fazer, tem molde dela no site do 36 ao 56. Então se você quiser aprender a fazer essa blusa é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Então pessoal, pra gente fazer nosso próximo projeto. Que como vocês viram aí no começo do vídeo, é um cropped. Eu estou fazendo cropped pra usar com a calça como conjunto, como vocês viram aí no começo do vídeo, né? E se você não quiser, se você não usa cropped, você não vai fazer o conjunto que nem eu. Porque assim, eu também não uso só o cropped. Só que como a calça ela é bem alta, então eu tenho que fazer pra usar junto, né? Mas se você não usa, o que que você faz? Corta maior, abre um pouquinho na lateral, né? Pra não ficar muito justa a blusa. E daí você corta no comprimento que você quiser, tá certo? É bem simples. E esse cropped também é bem rapidinho pra fazer. Eu vou colocando aqui o molde e vou cortando. Eu vou usar o mesmo molde pra tirar frente e costas. Então eu vou cortar duas vezes na dobra do tecido, tá? Tá? Tchau. De ideia, a parte do babado eu vou cortar na... No fio reto mesmo, tá vendo? Olha, dobrei aqui o meu tecido. Eu vou cortar no fio reto, olha isso. Calma, eu enxerguei um pouco a câmera. Eu posso com isso. Fica fazendo graça aqui pra mim. Eu não consigo filmar. Então eu vou cortar no fio reto mesmo, não vou cortar no godê. E aí a largura que você vai querer fica a seu critério, tá? Eu vou querer o babado um pouco maior. Eu vou fazer esse babado com uns 30 centímetros. Então eu venho aqui, olha. Marco aqui os 30 centímetros, olha. Ele vai ficar bem largo, tá vendo? E vou cortar aqui. E aqui é a largura. O comprimento, você dá a volta total aí no seu ombro. E você corta um pouco maior pra você franzir isso daí. Então, meu, eu vou cortar com 120 centímetros, tá? Porque o total do meu ombro tá dando isso. Então eu venho aqui, olha. Já tá dobrado, eu vou tirar mesmo. Vou só arriscar aqui os 30. Eu vou deixar uma margem. Não esqueçam de deixar a margem de costura, tá? Então, eu vou tirar. Então, esse aqui vai ser o meu babado. Só que eu vou usar ele no lado bege. Eu não vou usar ele no lado rosa, tá? Continuar a brincadeira. Ó, aí quando a gente franzir... Se você quiser cortar ele no viés, você pode. Eu preferi cortar assim. Eu acho que vai ficar melhor o caimento. Porque no viés, eu não ia ter pra cortar o suficiente. Eu ia ter que cortar ele um pouco menor. Então, por isso que eu optei por cortar ele pro reto, tá? Só vou deixar... Eu vou só acertar aqui a lateral e vou deixar ele com uma costura e pôr nas costas. E já vou cortar duas tirinhas pra mim fazer viés, pra fazer a parte do acabamento da cava. Então, é só você cortar duas tirinhas pra fazer o viés, tá bom? Então, é só você cortar o viés, tá bom? E agora a gente já vai montar a blusa. A blusa, eu vou fazer ela no rosa. Então, você vai colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vai passar uma costura por uma das laterais, deixando a outra lateral aberta, porque a gente vai precisar colocar zíper. Depois que você fechou a blusa, você vai vir aqui com a tirinha que você cortou e vai fazer o acabamento. Então, você vai... Se você não quiser fazer esse tipo de acabamento e quiser só virar pra dentro, você pode, ó. Você vem aqui, vai encaixar aqui na sua blusa, na cava, que a gente precisa fazer um acabamento aqui, ó. Encaixa aí e costura um viazinho aqui nas cavas da sua blusa. Vai vir aqui com o babado e vai passar uma costura. Você coloca lado direito do tecido com o lado direito do tecido e passa uma costura pela lateral fechando ele, tá bom? Voltando com a parte da blusa, como eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando como colocar o zíper, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou colocar o zíper e vou deixar o link aqui embaixo no box de informação. É... Pra você... Pra você ver como que coloca. Antes de colocar o zíper, eu vou fazer a barrinha, vou virar duas vezes aqui pra dentro, fazer a barrinha, depois eu venho com o zíper e coloco, tá? Essa parte de cima, a princípio, fica aberta, que é a parte que a gente vai colocar o babado. Daqui a pouco eu volto pra gente colocar juntas. Como são só costurinhas retas, essa parte aqui, eu vou passar uma costura na máquina e aí eu volto aqui, tá bom? Pra gente fazer as partes do babado. Pessoal, olha, eu já montei a blusa, tá vendo? Eu coloquei aqui, olha, o acabamento e coloquei o zíper. Aqui ainda falta fazer o acabamento do zíper, mas eu coloquei um zíper invisível pra ele abrir desta forma. Eu não tinha o zíper destacável, mas o melhor é você colocar o zíper destacável. Como eu não tinha, tá vendo? Eu coloquei o invisível mesmo e coloquei a trava dele na parte de cima, pra mim conseguir vestir a blusa, já que ela vai ficar justinha, né? Já fiz a barrinha também. Agora, a gente vai fazer a parte do babado. Pra fazer a parte do babado, você vai dobrar a sua blusa ao meio e vai achar o meio da frente e o meio das costas. A parte do babado, olha, eu cortei, como eu disse pra vocês, eu não sei ainda se eu não vou diminuir o tamanho. Eu vou colocar, vou provar pra ver como fica, se eu diminuo ou não o tamanho. Então, aqui, como tem uma costura, eu vou colocar aqui, olha, desta forma, pra mim achar meio frente e meio costas. Mesma coisa aqui da blusa, tá vendo? Achei. Aí, eu venho aqui com o meu babado. Ó, como eu disse, eu vou fazer o babado no branco. Vou colocar a blusa aqui por dentro. E vou colocar aqui, olha, meio frente junto e meio costas ao finetar. Aqui atrás, mesma coisa. A gente vai colocar aí a costura, né? Ó, a costura aqui. E agora, a gente vai pra máquina. O que a gente vai fazer aqui? Olha, a gente vai passar uma costura... Neste babado com a blusa, aqui, ó, unindo o babado na blusa, desse jeito mesmo. A gente só vai passar uma costurinha, tá vendo? Então, a gente vai pra máquina, passar uma costura aqui só, uma costura reta mesmo, só pra unir o babado aqui na blusa. E aí, a gente vem com um elástico, que daí a gente vai deixar no tamanho certo do nosso ombro, tá vendo? A princípio, ela vai ficar assim, só que ficou bem comprida, tá vendo? Ficou bem maior do que a blusa. Provavelmente, eu vou cortar o babado, tá? Bom, então, é só passar uma costurinha aqui, eu vou passar e já venho pra gente colocar o elástico. Agora, olha, que eu costurei aqui, eu passei na overlock, tá vendo? Ó, uni. Vou achar agora os quatro pontos da minha blusa e achar os quatro pontos do elástico. Pra colocar elástico, a gente sempre faz isso, quando você vai esticar. Você acha meio frente, meio costas, laterais. Ó, tá vendo que eu marquei tudo com alfinete? Vou fazer a mesma coisa com o meu elástico. Vou posicionar daí os pontos, olha, por dentro. Então, eu venho aqui, ó, vou colocar aqui o elástico. Eu peguei um elástico mais grosso, mas você pode usar daí do tamanho que você quiser. Por quê? Eu vou colocar por dentro, vou costurar o elástico aqui. Depois, a gente vai virar e vai fazer o acabamento, tá vendo? Então, eu vou posicionar aqui primeiro os pontos. E aí, a gente vai pra máquina costurar o elástico e já fazer o acabamento, tá? Ó. A gente faz isso, daí a gente estica na hora de costurar. Eu já ensinei vocês aqui, tem um vídeo somente ensinando como colocar elástico. Se ficar alguma dúvida, vai lá no vídeo, que lá você consegue esclarecer todas as dúvidas. Que aqui eu falo meio rápido, porque como eu já ensinei, né? Então, eu acelero até um pouco o vídeo. Agora, a gente vai pra máquina pregar o nosso elástico aqui. Primeiro, eu vou pregar. Preguei o elástico, vou virar isso pra dentro. E vou passar outra costura pra dar o acabamento, tá? Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses passos que eu acabei de mostrar aqui pra vocês. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Aqui, meninas, eu realmente, olha, eu, depois que eu costurei essa parte aqui, tá vendo? Eu provei e eu não gostei dela muito cumpridona, por quê? A intenção era brincar com as cores, certo? E aí, tampou aqui a parte rosa, ficou só de uma cor, ficou no bege. Então, eu optei por cortar, deixar aparecendo aqui a parte da blusa, que é pra gente usar junto com a calça, que ela ficou bem alta, né? Olha. Olha que conjunto maravilhoso, meninas. Mas, sobrou este galão, eu até ia colocar aqui, olha, mas eu acho que já tá demais, né? Ó, mas sobrou um pedaço, a gente usa em outra peça, sobrou um pedaço pequeno dele. Meninas, o que falar desta blusa, né? Olha que gracinha. Gente, maravilhosa. Super simples de fazer. E como eu disse, eu fiz já pra usar junto com a calça. Fiz um conjunto e, gente, esse conjunto aqui é um dos meus preferidos. Ele ficou com um caimento maravilhoso, mas é graças ao tecido, porque a modelagem é a mesma que eu sempre faço, só que depende do tecido que você usa, né? O caimento fica outro. E este crepe aqui, ele tem um caimento maravilhoso. Eu já passei a calça, a blusa eu não passei ainda, tá vendo? Eu vou passar, isso daqui assenta que fica uma beleza. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários, ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, e eu espero vocês em um próximo projeto.